Fala aí galera, beleza? Olha eu de volta aqui com o novo aspirador inteligente da Xiaomi Modelo Chiawa Hobrock, não sei como é que fala isso, mas a loja Banggood me reenviou aqui, trocou na verdade pra mim Eles me mandaram um código pra transportadora vir recolher aqui na minha casa, o aspirador que veio com defeito A transportadora recolheu, levou pra eles de volta e eles me mandaram um novo, como vocês estão vendo aqui E ele vem assim mesmo, a transportadora acabou de me entregar, tem alguém que tá aqui do lado super ansiosa Com a abertura dele O conteúdo da embalagem aqui é o mesmo galera Aqui são os manuais Vem Todo em inglês e também em chinês Esse aqui no caso eu acho que é só em inglês Não é, é só em inglês O manual dele é todo 100% em inglês Aqui tá o aspirador Aqui é uma escovinha de limpeza Que é o cabo pra ligar a base de carregamento dele E aqui tá a base Eu tava achando diferente a caixa externa e eu já percebi porquê Esse aqui ó, ele já veio com a tomada no padrão europeu Por isso que o manual tá em inglês Já é a versão internacional dele, do aspirador O outro ele veio manual todo em chinês A tomada no padrão chinês Esse aqui já mandaram no padrão europeu Legal Aqui a participação da maior contribuidora Uma das maiores contribuidoras da sujeira da casa Graças a ela que a gente resolveu comprar esse bicho aqui Tá aqui o aspirador Aqui ele vem com essa proteção aqui mesmo Aqui é o compartimento onde guarda toda a sujeira Ele é um compartimento bem grande É o maior da categoria inclusive Aqui é o filtro dele Isso aqui tudo é substituível, tá? E aqui agora é a hora que eu ligar Vamos ver aqui se ele tá com carga Ó, já ligou Diferente, hein? E já tá piscando aqui o Wi-Fi Antes de eu fazer a conexão dele Vou mostrar aqui embaixo Pra vocês, ó Tem essa escovinha aqui Essa daqui também Que são substituíveis, tá vendo? Você pode remover aqui Isso é vendido à parte E é uma coisa barata Não é cara Já tá encaixado Aqui a rodinha E aqui, ó Aqui guia ele, né? Aqui os sensores Pra quando ele encaixa na base Pra carregar E aqui ele é todo amortecido, tá vendo? Pra quando encostar nos obstáculos Passar direto E aqui ele reconhece, né? Então vamos tentar Conectar ele agora aqui Agora aqui, galera A gente vai abrir o aplicativo, ó Que é o Mi Home Já tem ele instalado aqui Vai logar na sua conta Xiaomi Já estou logado também Aqui, ó Já encontrou Já mandou a mensagem pra mim, ó Shiawa Light Found Encontrado Clique pra continuar Pra conectar Mas eu vou fazer manualmente aqui Vou adicionar ele aqui Ele já localizou aqui, ó Cliquei nele Concordar Próximo Mantenha o telefone próximo Do dispositivo Ele tá conectando ali Lembrando que eu já botei a base Na tomada Já está ligada ali na parede Só fiz isso Só conectei a base ali, tá? Não fiz mais nada Esse aspirador Ele tem uma bateria de 2600 mAh Olha, ele já adicionou ali, tá? Aqui ele vai pedir Vai perguntar qual Qual o tipo de cômodo que você quer Se é o quarto Se é o banheiro Se é a sala E como eu tô aqui na sala Deixa eu ver aqui É, eu vou botar aqui Living Room Que é esse aqui mesmo Shiawa Light 2 Essa bateria dá uma autonomia De duas horas aspirando, tá gente? Fora da base E aqui, ó Let's start Ele tá com 28% Pronto, ele já tá conectado ali A hora que eu apertar aqui Ele já vai começar a rodar Deixa eu tirar a caixa daqui Já tirei a caixa Agora eu vou fechar aqui Já tá na silenciosa Standard Forte E máximo Vou apertar aqui E ele vai começar a rodar Já ligou ali, ó Deixa eu pegar o tripé aqui Pra ir mostrando pra vocês Aí ele tá a base, ó Tá vendo ali, ó Ah, acho que ele tá indo pra base Que ele tá com a bateria fraca Ele tá indo pra base É isso, ó Carregando Branquinha Ô, Branquinha 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 Seu novo amigo aí, Branquinha Tá carregando? Vamos ver Ele tá carregando Então, deixa eu ver aqui Olha lá Ele já tá carregando Olha as duas aí agora As duas fofoqueiras da casa Mel Seu novo amigo, Mel Vamos ver aqui se eu consigo Dar o comando pra ele Limpar Ah, a bateria é baixa Ele tá carregando Então é isso Ele precisa carregar Deixa ele carregar um pouquinho E eu já volto aqui Daqui a pouquinho, tá? Bom, galera Tá aqui, ó Vou abrir pra vocês agora O aplicativo O Mi Home Vamos ver aqui O aspirador Já tá ali 57% Vamos ver se ele já consegue Sair pra dar uma Uma faxina aqui pra gente Vamos clicar aqui Opa Acho que ele vai, hein Aquecendo o motor E saiu O chão tá bem sujinho Chegando o sofá lá Ele vai beirando ali, ó As crianças fizeram um trabalho Aqui de semana Com recorte Rapaz, ele entrou no buraco ali Pra ver como ele vai sair Saiu Saiu Acho que eles fizeram os trabalhos aqui Fim de semana No chão aqui da sala Ficou um monte de papel picado Olha lá Pra passar agora ali, ó Já pegou Aqui tem mais uma Uma mesinha também Vai beirando Esse aspirador aqui Diferente daqueles que tem Aquela Aquela peça enorme Em cima, né Aquilo ali é um GPS Onde ele faz o mapeamento Todo da área Que o aspirador vai Passando Esse aqui Ele não tem o mapa Ele não mostra aqui o mapa Tá vendo, ó O outro tem um mapa de Que vai mostrando Em tempo real O percurso que o aspirador Tá fazendo Dentro do cômodo, né Esse aqui não tem Mas ele, de qualquer forma Ele aspira Todo o ambiente De onde ele estiver ligado Ele vai, tá vendo Pegando todas as As aberturas que tiver Olha lá Pegou uma caixa ali no fundo Ali é o canto Tá vendo Maravilha Tá vendo Aquele cantinho todo ali Ele já fez, ó Pegou aquele canto todo Voltou de novo aqui Do sofá agora Olha a cara da gata Vou mostrar pra vocês aqui Ô, Mariquinho Tu amigo novo, Mariquinho Aqui agora Ó, a sujeira grande ali Já captou Legal Quando ele vê que tem um obstáculo Ele já reduz Um pouquinho antes de chegar Isso é legal Eu vou dar uma pausa aqui nele agora E vamos ver se aqui ele volta Ah, aqui, ó Se eu clicar aqui Agora ele aceita Tá vendo E vai voltar agora Deixa eu Vou ter que tirar aqui O negócio que ele derrubou Pera aí Pronto, tirei Agora volta pra base Vamos ver se ele vai Charging Voltou Perfeito Vou fazer o update dele aqui Mas foi isso então, galera Ó A esperador tá aí na mão Banguti trocou pra mim Não precisei acionar A minha consultora Foi direto Pelo atendimento do chat Direto no site Deixa eu fazer o update aqui Ó Update firmware E foi isso que eu falei pra vocês Mandaram um código A transportadora recolheu aqui O que tava defeituoso E em seguida Já me enviaram Esse outro aí Que chegou pra mim hoje Inclusive já Versão internacional Falando tudo em inglês Bem melhor do que o outro Que veio pra mim O primeiro Que era chinês Mas foi isso, galera Link vai estar na descrição Se quiser comprar o seu Tá enviando pro Brasil Links também do Whatsapp Do Telegram Twitter Instagram Facebook Tudo vai estar aqui Na descrição do vídeo Tá bom? Tamo junto Fiquem com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu